Alô meus amigos do Rio Grande do Norte, estamos aqui em Caicó, região seridó do estado. Para você que está em Natal, em Mossoró, em Corrais Novos, em todo o estado acompanhando o nosso programa, conhecer o Condomínio Clube Mirantes da Serra. As imagens podem mostrar, olha que imagem bacana essa, você visualizando o açude Itães. E aqui, o Condomínio Clube Mirantes da Serra, com previsão de entrega em julho de 2015. Vamos bater um papinho agora com o Ronaldo Rogério Dantes, ele que é engenheiro. Está aqui, inclusive, observando a maquete. Olha só, o que será esse Condomínio Clube Mirantes da Serra? Ronaldo, inicialmente, é um prazer novamente tê-lo com a gente na TV União. Tivemos o lançamento do coquetel, hoje aqui já mostrando a semente já sendo plantada e já germinando, podemos dizer assim. Exatamente. Hoje nós fizemos, assim, o nosso objetivo dessa confraternização aqui no Mirante, para as pessoas que já compraram o condomínio, virem prestigiar e ver que realmente o projeto está ficando igual a maquete que nós apresentamos na festa de Santana e as pessoas que compraram e acreditaram no projeto. E estamos aqui, passo a passo, num ritmo bom de obra, assim, até acima das expectativas das pessoas. Às vezes eles imaginavam que estivesse até um pouco mais atrasada, um pouquinho. E quando vem aqui, surpreende. Que é esse o nosso objetivo da Maceia de Andrade. Surpreender os nossos clientes na entrega do Condomínio Clube Mirantes da Serra. Ronaldo, as imagens mostram agora a pavimentação paralepípedo, a calçamento. As imagens estão mostrando agora, nesse momento. E a gente observa que está tudo calçado, o acesso lá da cidade judiciária até aqui, foi tudo pensado, né? Isso. O condomínio, nós, na montagem do projeto, chegamos à conclusão de dizer que não adianta a gente querer que os órgãos públicos viessem fazer o calçamento e tal. Então, nós já colocamos no custo do empreendimento o acesso e a água também. A água, nós já puxamos da Caerne, foi feito com recursos do empreendimento até o local. Hoje, a gente está usando água de poço. Mas, nas casas, quando forem entregues, vai ser a Caerne que vai distribuir a água. E nós é quem vamos fazer todo o sistema de abastecimento. O que o Condomínio Mirantes da Serra vai oferecer para quem comprar o seu lote aqui, Ronaldo? É uma estrutura fantástica, né? Eu quero dizer o seguinte, o nosso conceito do condomínio é que as pessoas, o caicoense, que venha no lugar, que venha conhecer, sinta o desejo de morar aqui. Como vocês estão vendo, é um lugar ventilado alto, com piscinas, para criança, para adulto, com quadra de esporte, a quadra coberta, com quadra gramada, com salão de festas infantil, com salão de festas adultos, salão de festas infantil também climatizado, academia de ginástica também climatizada, quatro churrasqueiras, todo calçado e também a calçada. A calçada, para você ter ideia, se você quiser caminhar todo o percurso, você vai percorrer aqui dentro, cinco quilômetros, sem repetir, sem repetir nenhum trecho. Você vai andar aqui dentro, cinco quilômetros. Com segurança? Com segurança. Um muro elevado, uma guarita que funciona, porque tendo em vista o número de clientes, de donos aqui, então você dá para botar para funcionar o condomínio, né? Eu quero que a imagem mostre, já temos a imagem já, lá da parede do Assur de Itães até aqui, e vai poder visualizar aí uma imagem belíssima do nosso cartão postal, que é o Assur de Itães. Exatamente, o Assur de Itães, a serra, que deu o nome do condomínio, o Condomínio Clube Mirante da Serra. E você ter ideia, hoje nós estamos com Itães a 15% do seu volume, da sua capacidade, e você ainda consegue visualizar um pouco da água, né? E um pôr do sol fantástico que tem aqui atrás, e a lua. Mais tarde vai ter a lua, quando vier saindo, se as nuvens deixarem, que isso é bom, que está chovendo hoje aqui na região, é uma coisa para a gente que nos alegra, né? Que espero que chova realmente no próximo ano. E hoje está com esse clima diferente, vocês podem ver, já estão chovendo aí em alguns lugares, o pôr do sol, talvez hoje, as nuvens encubram, mas no dia a dia é muito bonito aqui o pôr do sol, e o Mirante é um espaço magnífico. O nosso programa conversa agora com o Renê Farias. Ele comprou um lote aqui no Condomínio Mirante da Serra, Clube Mirante da Serra. Vai explicar para a gente por que ele aceitou investir aqui no Condomínio Clube Mirante da Serra. Renê, o que foi que te convenceu a investir aqui com o lote no Condomínio Clube Mirante da Serra? Cardoso, eu analisei, eu vi o projeto, vi a maqueta e achei interessante. Achou, inclusive, um projeto ousado para uma cidade do Porto de Caicó, mas que ousado até certo ponto, mas que a cidade comporta, a cidade merece. É um condomínio bonito, bem projetado, e ele traz muita inovação para a nossa região. Por exemplo, aqui a questão de clube, né? Você imagina aí um clube, você vai morar dentro de um condomínio que tem um clube particular, né? Um clube com pessoas que são amigas, que são entrosadas, que moram juntos, são praticamente irmãos, né? Então, a realidade é o seguinte, Caicó é uma cidade que está crescendo, está e vai crescer. Então, a gente precisa de uma infraestrutura, de conforto e principalmente de segurança. Como a gente vai ter, acredito que vai ter essa segurança, por quê? Porque é um condomínio de uma guarita única. Ele tem uma guarita única, o condomínio dele vai entrar e sair pelo mesmo local. Vamos ter porteiro, vigilância 24 horas. E, enfim, segurança e tranquilidade, é o que se precisa depois que a gente se aposentar e viver o resto da vida tranquilamente. Então, eu acredito que comprar e investir no condomínio Miranda da Serra é um bom negócio. A gente é um terreno cheio de riquezas, que foram belezas, que foram mostradas depois da construção, não é isso? Quem foi? Foi você que... Eu e Guedes, nós dois é. Fizeram um estudo aéreo? Deus iluminou, por favor. Ah, porque de frente só se via Jurema, não é isso? Muita. Então, nós estamos todos, a comunidade toda deve estar muito feliz por essa realização. E, evidentemente, todos nós desejamos que aqui seja um lugar realmente de paz, de tranquilidade, de progresso espiritual e cultural, não é isso? E pedimos, claro, a bênção de Deus sobre esse empreendimento. Vamos dar uma salva de palmas aos inventores. Aprendemos nossos pais a fazer o sinal da cruz e a chamar a Deus de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Favorecei, Senhor Jesus, os vossos filhos, que pedem com humildade e vossa bênção para este novo local, condomínio Mirante da Serra, sede refúgio para os que aqui morarão, companheiro dos que sairão, hóspede com os que entrarão, até o dia de terem todo o feliz acolhimento na casa do vosso Pai, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santo e caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a libertação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela imposição das vossas mãos sacerdotais e pela intercessão da gloriosa Senhora Santana, a nossa Padroeira, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.